Saudações amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal contador do MEI. Em primeiro lugar, quero dizer que essa videoaula não é só voltada para o microempreendedor, é uma videoaula voltada para um público em geral que tem interesse em aprender mais sobre declaração de imposto de renda 2016. A gente vai falar sobre as regras do imposto de renda do ano de 2016. Isso é de interesse para qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer a sua declaração de 2016, ou simplesmente tirar alguma dúvida ou aprender mesmo quem está obrigado a declarar imposto de renda e outras coisas mais. A gente vai falar aqui nessa videoaula sobre obrigatoriedade, a gente vai falar sobre prazo de entrega, a gente vai falar sobre limites e entre algumas outras coisas mais, novidades também, nesse ano tem algumas novidades. E o nosso canal também vai atualizar a videoaula existente, que a gente já tem uma videoaula ensinando a fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física. A gente vai estar atualizando essa videoaula a partir do dia 1º de março, para que fique mais fácil das pessoas entenderem melhor, porque esse ano tem algumas novidades na interface do software que a Receita Federal disponibiliza para a gente estar elaborando a declaração. Então, vamos lá. A Receita Federal do Brasil divulgou no dia 2 de fevereiro deste ano, as principais novidades e regras do imposto de renda das pessoas físicas para o ano de 2016. Acho que o principal interesse de quem está assistindo essa videoaula é saber o prazo. Então, a gente vai falar isso em primeira mão. O prazo de entrega da declaração é de 1º de março a 29 de abril de 2016. Entre as inovações está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes e alimentando-os com 14 anos ou mais. Antes, a idade era a partir dos 16. Além disso, profissionais das áreas de saúde, de odontologia e de advocacia que recebem rendimentos de pessoas físicas terão que informar à Receita o CPF dos clientes para os quais prestaram serviços especificamente. Antes, o valor é informado de forma global. Trata-se de um mecanismo que evita que contribuintes que tenham despesas médicas altas, por exemplo, tenham sua declaração retida em malha. A principal mudança tecnológica está na entrega da declaração. Em 2015, era preciso verificar as pendências, fazer a gravação e transmiti-la. Para 2016, será criado um botão Entrega da Declaração, que executará as três funções ao mesmo tempo. Nosso canal, como eu já disse, vai fazer uma videoaula ensinando passo a passo como fazer a declaração usando esse novo software, que vai ser disponibilizado a partir do dia 1º de março, justamente por causa desse novo botão que eles criaram e agora que vai fazer três coisas ao mesmo tempo. A expectativa é de que 28,5 milhões de contribuintes entregue a declaração neste ano. As regras gerais do Imposto de Renda 2016 estão na Instrução Normativa RFB 1.613, publicada na DOD 2.2.2016. Vamos, então, às obrigatoriedades. Estão obrigados a declarar Imposto de Renda como pessoa física os cidadãos que obtiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91. Ou seja, vou explicar melhor, quem no ano de 2015 obteve rendimentos superiores a R$ 28.123,91 é obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda do ano 2016. Isso é um pouquinho complicado, né, gente, porque faz um pouquinho de confusão na cabeça da gente. A declaração do ano de 2016, vocês vão informar os rendimentos obtidos no ano de 2015. Para quem trabalha como empregado, a empresa é obrigada a fornecer o informe de rendimentos. Você tem que solicitar da sua empresa o informe de rendimentos, que é um documento que vai conter todos os seus rendimentos obtidos no ano de 2015. Isso aí, gente, não é um favor que a empresa vai estar fazendo para você, não. É uma obrigação. Vocês podem solicitar. Rendimentos isentos estão obrigados quem obtiver acima de R$ 40.000,00, no caso, rendimentos isentos. Na atividade rural, atenção, produtores rurais, né, na atividade rural o limite é de R$ 140.619,55. Bens, em 31 de dezembro, o limite é de R$ 300.000,00. Agora vamos falar de desconto simplificado. O desconto simplificado este ano será 20% limitado a R$ 16.754,34. Multa por atraso. A multa continua sendo o mesmo valor dos anos anteriores, que é 1% ao mês calendário, até 20%, sendo que o valor mínimo é R$ 165,74. Ou seja, gente, se você não fizer a declaração dentro do prazo, você vai tomar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O prazo de entrega eu já disse, vou repetir novamente, né, 1º de março a 29 de abril. Deduções. Deduções com dependentes. O valor de R$ 2.275,08. Deduções com instrução R$ 3.561,50. Contribuição oficial. Contribuição à Previdência Complementar. 12% dos rendimentos tributáveis. Dedução empregada doméstica. R$ 1.182,20. Doações ao ECA, a atividade audiovisual, ao desporto e ao estatuto do idoso, 6%. Então, gente, essas são as situações nas quais as pessoas estarão obrigadas a fazer a declaração do Imposto de Renda 2016, ano-calendário 2015. Se você está em uma dessas situações, né, que a gente apresentou, você está obrigado a declarar, a fazer, né, a sua declaração, entregar, né, dentro do prazo. E caso você não venha a fazer a declaração, provavelmente você vai ser intimado pela Receita Federal e pode cair na malha fina e pode te dar um grande transtorno na sua vida, isso aí. Portanto, gente, não deixe de fazer. Agora, gente, como eu disse, cada caso é um caso. E eu aconselho, gente, que se você, para você ficar fera na declaração do Imposto de Renda, você faça como eu. Acesse esse site aqui, ó, cursocerto.net.br. Procure, gente, nesse site, esse curso aqui, ó. Tem ordem alfabética os cursos aqui, tem muito curso bom nesse site. Procure esse curso aqui, ó, Contabilidade Básica. Esse é um curso, gente, custa apenas R$45,00, não tem mensalidade, é um investimento que vale muito a pena, além de aprender tudo sobre o Imposto de Renda como pessoa física, vocês também vão aprender aí, cuidar melhor da sua microempresa, sem ter que ficar gastando aí com contabilidade. E esse curso ensina a elaborar também o Imposto de Renda como pessoa física e jurídica. Por isso que eu recomendo, porque, como eu disse, cada casa é um caso. Infelizmente, nosso canal não dá conta, né, de fazer uma videoaula para cada casa específico. A gente vai fazer aí só para servir de base aí, vai ajudar muitas gente. Recebe certificado em casa, você tem disponível para você videoaulas, apostilas, professor, você pode tirar a dúvida, e ter um certificado. E caso vocês queiram fazer uma demonstração grátis, pode clicar aqui, você vai poder fazer uma demonstração grátis do curso aí. Beleza, gente? Essa foi mais uma dica aí do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E desejo a todos, mais uma vez, uma boa tarde. E agradeço muito aí pela audiência. Peço que vocês nos ajudem aí divulgando as nossas videoaulas nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso canal. E é isso aí, gente. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto